Hoje é o nosso 19º dia, a gente está aqui em Salvador e hoje a gente vai mostrar pra vocês o Pelourinho, muita igreja, muita subida, muita descida, elevador Lacerda, vem com a gente. Quer mais? Primeiro dia inteiro e primeira vez em Salvador com um pouco de chuva, mas com muita vontade de conhecer e mostrar tudo. Tem igrejas, museus, sorvetes, Pelourinho, comidas, precios e muito mais. Vem conosco, vivendo como na capital da Bahia. Tá bem gostoso o pãozinho. A gente está aqui no café da manhã, tem várias opções de frutus, omelete, tapioca e também... Os pãozinhos, pães, cruz. Peguei umas frutinhas com um bolo de cenoura. Vai ser dois pãozinhos, pãozinho recheado, tossichinha e uma tapioca de frango, queijo e um omelete. O café da manhã é bem servido, tem bastante opção de salgados e doces. O pessoal faz omelete, tapioca e fuscuz. Então é bem interessante. A gente não gostou da música alta, que a gente está tendo que parar e começar toda hora aqui a gravação. Mas é um ótimo café da manhã, assim... O padrão e o preço do hotel eu achei bem legal. Depois do café, uma caminhada de um quilômetro para chegar na parte antiga e histórica da cidade. No fim da ladeira do Carmo fica a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que é essa aqui atrás de mim. É bem antiga e bonita, mas até a própria detorização deixa um charme dela mais rústico e antigo. Fica no fim da ladeira do Carmo e do lado do Convento do Carmo. Bonitos azulejos e aqui é o pedestal com a imagem. Os azulejos típicos parecem portugueses. Com os detalhes. Diferente em cada... Em cada cena. Muito interessante. Esse daqui é uma outra alternativa para subir e descer da parte alta de Salvador. Além do elevador Lacerda, existe esse e mais um outro elevador que a gente vai tentar chegar daqui a pouquinho. Então, esse é o plano inclinado de Pilar. Bom dia. Você vem paga alguma coisa? Não, não? Tá. E o melhor aqui desse plano inclinado, do Pilar, é que é 0,800. Então, você pode vir, subir, descer, filmar e aproveitar. Hoje está em reforma, mas é o caso de Barnabé. É um lugar... E aqui é a parte de baixo do Salvador, uma região aqui bem tranquila, na verdade. Agora, vamos lá. A gente está aqui na Casa Benin, que foi o país onde vieram mais escravos trazidos para o Brasil. Esse museu com várias obras lindas fica no final da ladeira, na parte mais baixa da Praça do Pelourinho, bem pertinho. Vale a pena conhecer e a entrada é gratuita. Aqui estamos no segundo andar, que é onde ficam as exposições temporárias. No térreo fica a exposição fixa. Aqui mesmo é o Pelourinho. São 10 para as 11, começou a chover um pouquinho, mas dá pra ver que já é um pouco agitado. Hoje é uma quinta-feira, então já tem uma agitaçãozinha. Aqui é a região onde tem a principal praça, onde o Michael Jackson também filmou. Tem uma fotinha. E onde tem o principal agito do Holodon, se dá pra tirar foto. Tem bastante gente também perguntando se quer pintar, se quer fitinha. Mas o lugar mesmo é bem bonito, é uma praça bem aberta. Tem policiamento, então você se sente seguro. E tem a igreja lá de trás. E aqui a fundação Jorge Amado. No lago do Pelourinho sempre tem os tambores, que eu acredito que seja de algum grupo próximo do Holodon, que te oferecem pra você batucar, tirar as fotos, uns vídeos. Se você tiver interesse, é só chegar perto e me pedir pra trocar juntos. Do ladinho do Pelourinho aqui tem a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde tem a missa mais famosa nas terças-feiras, a partir das 6 horas da tarde. Onde tem os instrumentos afro. É uma mistura muito boa de religiões, num ritmo diferente de tudo que você pode ver fora daqui. Subindo a rua do lado esquerdo do Largo do Pelourinho, também tem bastante lojinhas, restaurantes. E a gente vai chegar lá em cima, em algumas das igrejas mais bonitas da região. Os caras tinham se referiado agora, te pedindo duas bolas de cerveja, e três criados, duas bolas de ceriguela e chocolate comigo. Pra quem mais conhece ceriguela, é uma fruta de cerrado, e ela é parecida um pouquinho com a cerola, eu acredito. Um pouco mais ácido, mas forte do que laranja. Ela tem um gosto um pouquinho cítrico, mas bem mais forte. Ela tem um cardápio do restaurante. Umas promoções que não são tão caras. Aqui é o Lago Cruzeiro São Francisco, que no final tem a igreja de São Francisco, a igreja e convento de São Francisco. Ela liga também um outro Largo, famoso por várias igrejas, lá no fundo. A gente tá na igreja da Ordem Terceira de São Francisco, a R$10,00. A explicação tem vários azulejos portugueses, dentro, que a gente vai passar. De 10 em 10? De 10 em 10 o... Não tá perto da situação, achei que era gratuito. Aí eu falei, deixa eu perguntar. Aí eu falei, é gratuito? Ela falou, não, R$10,00. A sugestão aqui pra Bahia, é que talvez a própria prefeitura poderia colocar um passe pra entrar em todas as igrejas, talvez. Aí um passe com valor maior, é óbvio, do que uma igreja, mas aí estimularia a entrar em todas. A gente viu isso em Lisboa, por exemplo, que tinha o Lisboa Quez, eu acho, que você conseguiria entrar em vários mosteiros e igrejas com um preço único, que era bem razoável. Deixa eu ir lá dentro, deixa eu ir mais claro, né? E na igreja de São Francisco, aqui é onde tem a maior concentração de azulejos portuguesas na parede. Então, a gente tem essa igreja pelas costas, a mais bonita, mas tá bem cheia aqui, é R$5,00 pra entrar, a gente acha que vai deixar. Essa aqui é a Praça Terreiro de Jesus, tem várias igrejas aqui ao redor, talvez seja um dos metros quadrados com mais igrejas. Também tem alguns acarajés pra comer e uma comida tizinha, tipo poucas barracas, mas parecem bem arrumadinhas. E tem um restaurante aqui do lado onde você pode comer uns petiscos, não parece que são muito caros, então tem coisas por R$20,00 de entrada, restaurante por pratos por R$40,00, R$50,00, porções, e um pouco mais caro, uns mais elaborados, por R$100,00, R$120,00. A gente tá no Largo do Terreiro de Jesus e aqui tem várias igrejas. E atrás de mim é a igreja São Pedro dos Clérigos e aqui a igreja onde eu estou é a igreja da Venerável Ordem Terceira de São Domingos de Guzmão. E ali atrás de mim é a igreja da Catedral Brasílica de Salvador. Acho que a gente está ótima. A gente está olhando na chuva, a gente tem um pouquinho de esmachar, e um caldinho de tururu, porém, um caldinho de tururu. Obrigada. E um suquinho de abacaxi. Tem bastante, hein? 16 caldinhos de tururu e o suco foi 2. A pimentinha aqui falou que era forte, por enquanto colocamos 4 gotas e ainda está bem insuportável. A gente está aqui na casa do Carnaval da Bahia e aqui também do ladinho. São vários elevadores. o elevador Lacerda é o mais famoso, mas tem vários elevadores. Você pode subir e normalmente é bem baratinho ou até de gás. A gente está aqui na pimenta. A pimenta também, que é o tipo 4. É 15 centavos. esse daqui já é bem maior e o espaço da cabine já é bem mais espaçoso. Abaixo do Flamicular tem várias lojas e uns restaurantes mais simples e mais populares. O mercado está em obras, parece que eles vão fazer um pouco mais de restaurante e deixar um pouco mais bonito. Mas, por enquanto, boa parte dele está em obra. A gente está aqui no Mercado Modelo. Muitas lojas de artesanato, lembrancinha, roupa. Está em reforma, então a entrada está saindo pela lateira. O Mercado Modelo é um bom lugar para comer algo típico, comprar lembrancinhas e alguns artesanatos. Deve ficar ainda melhor depois da reforma. Daqui é o elevador Lacerda. Vamos pegar o elevador Lacerda, 15 centavos. Vamos ver como é que é. Aqui é na frente da Praça São Tomé de Souza, ali o Mercado Modelo. O Porto São Marcelo e o elevador Lacerda. Como está chovendo, não tem tanta gente abordando, mas sempre tem uns insistentes ainda. Estou achando bem bonito, até que o dia não ajudou, né? E a gente está tomando bastante cuidado, né? Que são dois volpes que o pessoal vai aplicar aqui, o da pintura e o da fitinha, né? O senhor de golfinho. Então, não aceitem nada, porque afinal você pode ser lesado aí, de alguma forma. E aqui é a Praça da Sé. É uma área onde tem bastante barraquinha. Aí é bem próximo do terraço Terreiro de Jesus. Tem bastante policiamento por aqui. A gente vem mais à vontade, assim, sabendo que cada esquina tem um posto policial. Facilita bastante o conforto do turista. Estátua de Zumbi dos Pamados. O Largo do Terreiro de Jesus é um dos lugares mais famosos da parte alta de Salvador. Tem várias igrejas, a maior catedral aqui da região. Então, também tem restaurantes e bares entre aqui e a igreja de São Francisco. Aqui atrás de mim é a primeira faculdade de medicina. Hoje tem três museus, mas eles estão fechados devido à pandemia. Aqui atrás de mim é a Catedral Basílica de Salvador, que foi a primeira igreja construída aqui no Largo do Terreiro de Jesus. É um pouco difícil de filmar aqui em Salvador, na parte turística, porque sempre vem alguém abordando, pedindo alguma contribuição, ou vendendo alguma coisa, um passeio, uma fitinha, ou pedindo alguma ajuda. Então, acaba se sentindo um pouco desconfortável com essa parte. O lugar é muito bonito, mas a insistência e a constância acaba estragando um pouco a experiência do lugar. A gente está voltando para o Pelourinho, uma rua bem bonita, com várias lojinhas de artesanato, lembrancinha, tem sorveteria cubana. Essa daqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Bem perto do Pelourinho. A gente parou aqui no caminho, pegamos uma esrirra de carne aqui, está uma delícia, está bem temperadinha, com bastante coentro, tá? O bagno já pegou um kiwi, já devorou inteiro de provar. Uma coquinha. E uma coca de um litro aqui, a gente ainda não sabe quanto vai sair, porque a pouco a gente comprou. Antes a gente pegou um acarajé para a viagem. A gente comprou aqui um acarajé da Norma, estava ali no terreiro de Jesus, esqueci o nome. Foi R$10,00. Achei, dei uma mordidinhas aqui, está uma delícia, o creme aqui é muito saboroso. Mesmo frio. Mesmo já frio, estava muito bom, o creme está bem gostoso, o pãozinho também aqui, a massa, está uma delícia. Eu até estava comentando antes com o bagno que eu tinha comido muitos anos atrás já, o acarajé eu já tinha gostado. E aí, uns meses atrás a gente pediu lá em São Paulo para entregar em casa, e aí eu não gostei. Eu achei que estava com muito gosto de sabão, aí eu fiquei com medo de pedir de novo e não gostar. Mas eu pedi aqui na do da Norma, está uma delícia, está super saboroso, está cremoso, não tem gosto de sabão, está uma delícia. É bem grande assim, e é só R$10,00. R$10,00 eu já comi quase metade, está muito bom. Vem uns camarãozinhos aqui. Bem macio. É camarão seco, mas não está duro, está bem saboroso. E eu, se eu não me engano, a massa é feita de feijão, né? Feijão branco. Feijão branco. O creme é feito de... Não lembro se cada um tem assim, mas acho que tem vatapá agora. Vatapá, está muito gostoso esse creme, dá para comer de colherada, está muito bom. Eu não sei se é vatapá ou caruru, agora depois a gente vê de novo a receita. Mas não importa o que seja, estava delícia e vale a pena. Se você estiver passando pelo Pelourinho, e passar no terreiro de Jesus, não tem amarelo das igrejas principais ali. É razoavelmente perto também do elevador da série. Do lado esquerdo, do lado, se você segue, vai ter uma praça bem grande, com várias igrejas. Aí tem esse, a carácia da Norma, e filhas, eu acho. E é uma delícia mesmo, vale a pena. Veja, a gente passou no mercado, gastando 6 reais, 2,20, 1,80, 1,1, 6 reais. Só umas coisinhas para matar na vontade. E os gastos do dia foram, hospedagem foi quase 133 reais, sorvete foram 13 reais, restaurante quase 32 reais, os lanches 14 reais, o acarajé foi 10 reais, o mercado foi 6 reais, os elevadores super baratos 60 centavos. Total foi 207,50, bem abaixo da nossa meta. E no próximo vídeo vamos trocar de hospedagem, mas antes vamos aproveitar e visitar a igreja do Bonfim, a sorveteria do Ribeira, a Ponto do Amuitá, o Forte Montserrat, e finalizar o dia com o mais lindo pôr do sol da viagem até aqui. Vem com a gente, vivendo como Wagner e Cristina. Tchau, tchau.